Vai, meu filho E Deus deu a forma pra ti E um dia encontrar E da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou piorar Se você um dia me deixar E literalmente eu vou piorar Se você um dia me deixar Olha que literalmente eu vou piorar Se você um dia me deixar E literalmente eu vou piorar Se você um dia me deixar Olha que Deus deu a forma pra ti E um dia encontrar E um dia encontrar E da mesma forma que eu Desejei encontrar Olha que um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Se eu te perder Literalmente eu vou piorar Se você um dia me deixar E literalmente eu vou piorar E literalmente eu vou piorar Se você um dia me deixar Olha que literalmente eu vou piorar Se você um dia me... Eu vou piorar Eu vou piorar Se você um dia me deixar O original O original Me diga E diga por que me deixou Tão sozinho Minininha Minininha Meu amor Minininha Meu amor Minininha Olha que recebeu cartaz Eu já recebi E manda recado Também já mandei E quero morrer E quero morrer Se você tiver outro Minininha Meu amor Minininha Meu amor Olha que a solidão Vai acabar comigo Se tem amor Vão voltar E olha que se você quiser Me dar um castigo Já chega amor E você pode voltar Eita Meneça aqui não roda Olha que eu não consigo Esquecer de você Olha que tem sido Muito difícil pra mim Me diga por que me deixou Tão sozinho Sucesso do Zé Vaqueiro original Mas nesse tempo aqui nós éramos estouros da vaquejada Olha que aqui na minha terra hoje vai rolar é festa Tira gosto da brasa, cachaça é da canela O som do porta-malas tá batendo forró Eu e a minha morena dançando arrojando o nó Cachaça descendo, poeira subindo Aqui nós separa os homens dos meninos Galera balança o som do piseiro Tá todo mundo doido no sal e no safoneiro Tome forró Puxa o fone, Gabriel Olha que aqui na minha terra hoje vai rolar é festa Tira gosto da brasa, cachaça é da canela O som do porta-malas tá batendo forró Eu e a minha morena dançando arrojando o nó Olha que a chachaça descendo, poeira subindo Olha que aqui nós separa os homens dos meninos Galera balança o som do piseiro Tô no show do Zé Vaqueiro Tá aqui só sai o meu Olha que tome forró Olha que tome, 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 forró Olha que tome, 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 forró Olha que tome, 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 forró Agora quem vem é ser o Léo Zé Maqueiro Representação Aras e Zé que vem na FI Já passa a volta contra o Alenquim Pra tranca dos gêmeos da mão Então conhecê-lo Zé, Clivezai Valeu, moito Passei de cavalo, ela sorriu E na vaquejada ainda sorriu Joguei o meu laço e foi no instante Eu fui pra cima e aconteceu um laço Olha, passei de cavalo, ela me viu Olha aqui na vaquejada ainda sorriu Joguei o meu laço e foi no instante Olha que eu fui pra cima e aconteceu um lance Tipo Hollywood Fica me olhando desse jeito Se eu te pego vai ser Toma, toma, toma Toma, olha que eu sei que na pegada do vaquej Você se apaixona, chona, chona Se eu te pego vai ser Toma, toma, toma Alô, é Tene Gravação, hein? O nome dele é Andrade Andrade da U Wagner, é o de Cedência Olha, passei de cavalo, ela me viu Olha aqui na vaquejada ainda sorriu Joguei o meu laço e foi no instante Eu fui pra cima e aconteceu um lance Tipo Hollywood Olha aqui, fica me olhando desse jeito Se eu te pego vai ser Toma, toma, toma Toma, toma olha que eu sei que na pegada do vaquej Você se apaixona, chona, chona Chona, olha que fica me olhando desse jeito Se eu te pego vai ser Toma, toma Quem gostou faz barulho aí Quando acordo lembro do seu rosto Segura E aquele cabelo bagunçado E nós dois deitados em nosso quarto Lembranças que não saem da minha memória E que só agora Eu caí na real E não vai mais voltar Porque lembrar Isso só alimenta uma saudade que não vai passar Acho melhor seguir Não tem mais nada aqui Eu vou continuar Não vou mais insistir Quem sabe solta a voz e canta Eu quero ouvir Porque não dei valor Pra todo o seu E hoje eu choro com essa saudade Que já não me deixa em paz Não vai ter outro igual Então me esquece Olha que tudo que hoje eu queria Queria ter outra chance a mais Para voltar Boa origina Boa origina Boa origina Essa aqui é pra quem conhece, tá? E você é meu céu É minha vida E meu peso Minha medida O meu cofinho De amor Enquanto eu estou Lhe esperando A minha alma está queimando E nesse fogo Abraçando Olha que às vezes eu recordo Com ciúme O seu jeitinho O seu perfume O seu jeitinho De beijar Aleluia Estou quase morrendo De vontade Pode abraçar o seu pouquinho E matar minha saudade Olha que volta Olha que volta Meu bem Meu amor Minha vida Estou lhe esperando Olha que volta De pressa Que o meu coração Está quase parando Olha que quero lhe dar Muitos beijos e abraços Sentei seu calor Quero matar Muitos beijos e abraços Morrendo de amor Será que é isso Que estou vendo Isso não está acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não está acontecendo comigo Eu prometi Nunca mais me apegar Jurei não me entregar Mas quando esse rostinho Eu avistei Quem sabe solta a voz E canta comigo Eu quero ouvir você E se você se entregar Do jeito que ninguém Nunca te amou E dentro do meu peito E se você se entregar Eu mento que eu vou te amar Do jeito que ninguém Nunca te amou E dentro do meu peito Só existe amor Olha que será que é isso que estou vendo Isso não está acontecendo Isso não está acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não está acontecendo Eu prometi Eu prometi Eu prometi Nunca mais me apegar Do jeito que ninguém Eu prometi Nunca te amou E dentro do meu peito Só existe amor Como é que você ainda tem coragem de falar com você? Domingo Além de não ter coração Não ter juízo Fez o que fez E vem me pedir pra voltar Você não merece um porcento Jogou nossa história no poço E você de bobeira E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Eu quero ouvir Agora assista aí de camarote E eu batendo Já da joguí Toma do senhor Continuo na balada Só dando virote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Pra aprender que amor Não é brincadeira Olha como é que você ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração Não ter juízo Fez o que fez E vem me pedir pra voltar Para você não merece um porcento Do amor que eu te dei Vou mandar pra Carol Dantas Toda nossa história no poço Raimundo compra água pela goleza Raimundo salva menino E que um dia sonhei Vai E quer saber Fama pra você Quem tá solteiro Quem tá feliz Joga a voz e diz Agora assista aí de camarote E joga pra cima e bebe Olha Curtindo na balada Só dando virote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Olha Agora assista aí de camarote E eu batendo já Olha que tomando cirurgia Curtindo na balada Só dando virote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Sem ninguém na geladeira Até te chamo do Fala Música Vai Quirolí Vai Quirolí Música 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 Beat Love A banda do seu coração Sei que tá difícil, mas eu vou falar É um caso proibido, mas pra mim não dá Já deu O nosso caso de amor já deu Esse sentimento está me matando Querer não é poder, então tô te deixando Já deu Você nunca vai me assumir Eu tô indo embora, o coração que chora É o fim da nossa história Amante tem sentimento Amante tem coração Amante também chora Amante também quer uma relação Amante também sofre de amor Amante também quer namorar Amante tem sentimento Amante também quer se casar Beat Love A banda do seu coração Sei que tá difícil, mas eu vou falar É um caso proibido, mas pra mim não dá Já deu Já deu O nosso caso de amor já deu Esse sentimento está me matando Querer não é poder, então tô te deixando Já deu Você nunca vai me assumir Eu tô indo embora, o coração que chora É o fim da nossa história Amante tem sentimento Amante tem sentimento Amante tem coração Amante também chora Amante também quer uma relação Amante também sofre de amor Amante também quer namorar Amante também quer namorar Amante tem sentimento Amante também quer se casar Amante também quer namorar Estou aqui me fazendo de difícil Tentando enganar meu coração E o conteúdo desse copo É só saudade É o álcool que ilude o meu coração E esconde em um momento o sentimento de vazio Que você deixou no meu peito Tô sofrendo sem você aqui Tô sofrendo sem você aqui Vacilei e te perdi Vacilei e te perdi Eu tô aqui tomando uma pra te esquecer Eu tô aqui bebendo pra te esquecer A cachaça bateu e o pensamento é só você A saudade bateu e o pensamento é só você Eu tô aqui tomando uma pra te esquecer Eu tô aqui bebendo pra te esquecer A cachaça bateu e o pensamento é só você A saudade bateu e o pensamento é só você Beat Love A banda do seu coração Estou aqui me fazendo de difícil Tentando enganar meu coração E o conteúdo desse copo É só saudade É o álcool que ilude o meu coração E esconde em um momento o sentimento de vazio Que você deixou no meu peito Tô sofrendo sem você aqui Tô sofrendo sem você aqui Vacilei e te perdi Vacilei e te perdi Eu tô aqui tomando uma pra te esquecer Eu tô aqui bebendo pra te esquecer A cachaça bateu e o pensamento é só você A saudade bateu e o pensamento é só você Eu tô aqui tomando uma pra te esquecer Eu tô aqui bebendo pra te esquecer A cachaça bateu e o pensamento é só você A saudade bateu e o pensamento é só você Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho